olá minha gente sejam todos bem vindos pra mais esse vídeo se vocês gostaram desse vídeo aí deixe seu joinha compartilhe se inscreva no canal e começando aqui ó um pouco diferente que é o vídeo que eu já vim prometendo a vocês faz tempo já pra gravar esse vídeo e ainda não tinha gravado né já começando aqui ó com enxadinha com enxadinha e ó um saco um saco um saco dois sacos eu vou encher esse saco aqui vou plantar adivinha aí o que eu dou uma rama de batata pra quem acertar brincadeira gente eu vou plantar aqui gente rama de batata vou encher esses dois sacos e vou colocar aqui do lado de cá do muro que eu tô do lado de cá do outro terreno né onde eu coloco as folhas que eu mostrei pra mostrar pra vocês né que eu não gosto de tá tocando fogo eu coloco aqui ó essas folhas aí eu vou tá colocando né aqui enchendo esse saco e vou tá plantando as rama de batata aí com fogo lá mais ou menos com uns 10 anos 11 anos por aí assim eu venho mostrar a vocês se deu certo se não deu é não gente é conversa aí com daqui uns cinco anos daqui uns cinco meses quatro a cinco seis meses por aí assim aí eu venho mostrar a gravar um vídeo aqui mostrando o resultado para vocês e vamos lá dando continuidade né que eu vou aqui pegar encher o saco vou aqui encher o saco onde eu tô aqui ó esse terreno aqui gente é o terreno aqui do meu trabalho né eu também trabalho aqui ó é o terreno dele agora que aqui é do lado de fora né eu coloco essa falha aí aqui eu prefiro deixar assim para o mato porque tem muita gente que costuma querer vim pular aqui só para o muro para o lado de cá e eu deixo o mato crescer porque dificulta mais um pouco então é isso aqui ó e aqui dentro é o meu serviço aqui dentro onde eu trabalho tem minhas plantinhas que eu tô colocando agora né aqui ó ali nessa base aqui atrás fica minhas plantas deixa eu ver se dá para ver o macaco lá dá não aqui ó então vamos lá né vou encher aqui o saco aqui com as terras e vou mostrar vocês vai acabar um pouquinho aqui para tá mostrando né gente vamos lá né levantar aqui um pouquinho aqui para ver se dá e fica aí olha passarinho cantando a btv a rolinha olha a btv tão braba é muita coisa é muita coisa muita coisa aí eu quero ver se a batata dá e batata dá eu nunca mais vou comprar batata na parte da terra é daqui direto e encheu o saco aqui o saco nem e aí a a a e 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 não é um vídeo novo teve muita gente teve gente já fez esses vídeos já mas eu tô fazendo que eu nunca fui aqui no meu canal né então mostrando a vocês né compartilhando com vocês esse vídeo é assim, eu cortei e vou mostrar o que faço mais um plantado, vamos para mais outro mais outro aqui, do lado é muita coisa, vou dar um paluzinho aqui, depois eu volto para você mostrando o final vamos lá, eu estou todo suado, misericórdia bem gente, muito obrigado a vocês todos, chegou ao final desse vídeo olha para aí, suei olha aqui, está plantadinho plantada, estou todo por redor, vou mostrar aqui mais de perto a vocês, estou todo por redor, se você gostar desse vídeo se inscreva no canal, deixe seu joinha ajude, deixe seu joinha para pelo menos aliviar o meu suor aqui então é isso aí, se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu joinha se inscreva no canal e até daqui a 5 anos daqui a 5 anos para reparar o resultado da batata é não gente daqui a 4, 5 meses aqui eu estou voltando com vocês aqui para mostrar o resultado aqui da rama de batata aqui no saco que eu plantei é isso aí gente, tchau fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo se assim nosso papai não se vai permitir tchau 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 Obrigado.